O que é o Edson Nenel de Sobral? 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 Falando algumas bobagens, entendeu? Só que não é bicho, não é nada? Vamos aguardar e aí a gente vai passar, né? A imprensa vai ser sabedora do que pesa e do que não pesa contra ele, entendeu? E assim quando for concretizado todas essas acusações, com a definição realmente a gente vai estar aqui à disposição de toda pessoa que está sendo acusada. Com certeza, exatamente. Então vamos aguardar. Eu só quero passar para a sociedade o seguinte, que meu irmão é um cidadão e ele vai provar isso. Somente isso, meu irmão. Muito bem, está aí o Edson Nenel de Sobral, que é o irmão do Edson Nenel de Sobral, o galinheiro que foi preso aí nessa operação da Polícia Federal, a veloz. É com você, Edson.